Fala aí, tudo bem? Como é que você tá? Eu tô sem palavras, tô empolgado e sem palavras. Então, antes de qualquer coisa, eu quero te mostrar mais de perto aqui esse clipe, esse vídeo curto que eu fiz aqui com meu celular alguns dias atrás. Quer ver? Olha aí. Quem já teve o privilégio de ver também a aurora boreal em primeira pessoa, com os próprios olhos, sabe muito bem como esse tipo de momento aí fica tatuado pra sempre na memória, né? É um dos fenômenos talvez mais sensacionais que existem aqui no planeta, pelo menos pra mim. Só de colocar por cima desse vídeo aí aquela trilha famosa, alguma das trilhas do Hans Zimmer, e tá feito aí na hora uma versão barata do filme Inception, Interstellar ou coisa do tipo, né? A única outra ocasião que eu pude ver a aurora boreal também, né? Com os meus próprios olhos, foi tipo há uns 10 anos atrás na Islândia. Mas como você tá vendo aí, o ambiente é urbano, tem prédios visíveis, guindaste e tudo mais. E pra gente continuar alinhados aqui desde o comecinho do vídeo, eu quero te falar que este será um vídeo diferente. Eu quero bater um papo leve, descontraído, informal contigo. Eu acho que eu fiz isso aqui talvez uma outra vez só em toda a história do canal. E confesso que eu gostei muito da experiência, então aqui estou novamente. O fato é o seguinte, tá? Talvez você já saiba, talvez você não saiba ainda, mas eu acabei de me mudar por aqui. E a verdade é que todo o período de mudança vem acompanhado de uma redescoberta. Onde tudo é novo, você fica ansioso, um pouquinho estressado, até mesmo preocupado, não tem o que se fazer. Sempre que tem uma mudança na vida, a gente tem aquele período de adaptação. E eu vou te falar que essa região que eu acabei de me mudar aqui no Canadá é completamente nova pra mim. Nunca tinha pisado aqui antes. Então eu não faço ideia de como, o que e por onde começar a fotografar. Por exemplo, nos poucos dias que eu passei aqui, desde que eu cheguei, né, turistano, etc. Repara só naquilo que eu vi até o momento. A gente tem aqui a uma hora de carro, basicamente, o mundialmente famoso Parque Nacional de Banff. E só esse parque aí seria mais do que suficiente pra eu passar os próximos quatro anos fazendo trilhas, fotografando, descobrindo, explorando, né, com um sorriso aqui de orelha a orelha. E eu quase não fui até lá ainda com o propósito de fotografia, então eu não tenho muito pra te mostrar ainda, mas pode apostar que em breve eu terei, tá? Tem também aqui o Parque Nacional de Iorro, que também fica cerca de uma hora e meia, duas aqui de Calgary, mais ou menos. E só de dirigir por ele, uma vez só, eu quase descolei as minhas retinas de tão incríveis que eram naquelas montanhas massivas bem do lado da rodovia. Mas, agora por aqui é inverno, e eu vou te falar que ali fora, nesse exato momento, fazem agradáveis, suaves, menos 19 graus Celsius, então, não sei você aí, mas eu não vou pra praia hoje, apesar de eu adorar inverno, adorar neve, frio e tudo mais, e não ser o fim do mundo fotografar, sair na rua com essa temperatura, eu não vou negar que não é uma coisa agradável, tranquila não, tá? Então, eu vou esperar que a temperatura aquecer, a estação passar, chegar a primavera, o verão, a vegetação toda vai ficar esplendorosa de volta, colorida, então, além de ser mais tranquilo, sair na rua, explorar essas regiões, silvestres todas, vai ser mais bonito também, assim eu espero. Bom, veja comigo aqui agora uma listinha que eu fiz dentro do primeiro Parque Nacional que eu mencionei aqui hoje, o Banff, então, eu não estive lá com muito tempo ainda, mas eu já sei onde que eu vou ter que ir, num outro momento, numa outra estação, luz, condição e tudo mais, pra tentar garantir a melhor foto possível. Começando aqui pelo belíssimo Lake Moraine, o Lago Moraine, você pode ter visto já fotos desse lugar por aí, né, ou vídeos, aparição em filmes, seriados, documentários, não sei, é um lugar realmente muito turístico, porque ele é muito, muito lindo também, atualmente o acesso a ele é restrito nessa estação, ele só abre, pelo que eu pesquisei aqui, entre junho e outubro, ou julho e outubro, você pode ir agora, se você quiser, de bicicleta, ou esqui, snowshoe, né, não é uma coisa fácil, mas se você quiser desbravar lá, chegar lá e não ver essa cor toda, porque vai estar tudo coberto de neve, vá em frente, né, eu não vou. Inclusive, eu sei que agora mudou a política de acesso, pro meu azar, até pouco tempo atrás dava pra ir de carro lá, pra pegar um entardecer, um anoitecer, até mesmo de madrugada, mas agora só no horário específico e com uma condução do governo, então, pegar o amanhecer, aquela luz ideal, com pouco turismo, vai ser muito mais difícil agora. Enfim, outro ponto que eu anotei aqui pra ir é o Morantz Curve, ou a curva de Morantz, e essa aqui eu já fui, inclusive, né, fiz essa foto test, que aí não é uma foto incrível nem nada, eu fui lá só pra conhecer e eu vi logo de cara que tem um potencial incrível, né, as montanhas lá no fundo, toda essa vegetação massa ao redor, e tem esse trilho de trem também, que de tempos em tempos, às vezes vem de lá, ou às vezes vem de cá, um trem que seria aqui a cerejinha no bolo em uma foto especial, então vou tentar voltar lá no outro momento pra fazer essa foto perfeita aqui, de acordo com o meu nível de exigência. Outro ponto que eu anotei aqui é o Lake Louise, o Lago Louise, que eu acho que deve ser o ponto mais aqui turístico requisitado de toda a região, especialmente agora, enquanto o Lake Morantz tá fechado. E eu já fui lá, mas confesso que tava bem diferente do que você tá vendo aí, essas cores todas não apareceram porque o lago estava congelado e com uma camada grossa de neve, então eu vou ter que voltar lá com certeza, mas ainda assim eu fui só pra ter esse primeiro contato aqui e me familiarizar um pouquinho com o que eu vou encontrar por lá no outro momento. Tem também a própria cidadezinha aqui, o Vilarejo de Banff, que é pitoresco pra caramba, mais parece set de filme do que qualquer outra coisa, e isso aqui com certeza é só a ponta do iceberg, tem muito mais pra descobrir, dezenas ou centenas de trilhas também pra turistar, bater perna e fotografar também, né? Já no segundo parque nacional aqui de Iorro, eu anotei esses pontos pra conhecer aqui num outro momento, as Takakau Falls, nome curioso, é uma cachoeira, e eu quase não curto cachoeira, né? Então eu tô contando os dias pra poder ir lá conhecer e fotografar também. Depois tem aqui o Emerald Lake, um lugar incrível que deve ter sido fotografado aqui dezenas ou centenas de milhões de vezes antes, e quando você vê essas imagens aí fica realmente muito fácil de entender o porquê, né? Eu tomei nota aqui também do Lake O'Hara, um lugar que é menos conhecido, menos popular, mas parece ser muito top também e tantos outros pontos que eu vou ter que descobrir aqui ao longo do tempo, né? E depois eu fui aqui no meu mapa e expandi o raio aqui de uma hora, uma hora e meia de distância pra duas a três, e aí eu descobri outros lugares bem meia boca pra te mostrar aqui, como por exemplo o Parque Nacional de Jasper, vai ser a minha primeira vez lá também, mas já conheço de filmes e tantas ocasiões do passado. Anotei aqui também o Kootenay National Park, incrível, o Mount Revelstoke National Park, e que nome difícil, né? Quanto nome difícil, meu Deus! E pra fechar, o Glacier National Park, e esse eu já estive muitos anos atrás do lado dos Estados Unidos, e sinceramente foi um dos lugares mais incríveis que eu já fui até hoje, mas dizem que a melhor parte é essa aqui do Canadá, então meu amigo, me aguarde, viu? E outra, até agora eu falei só sobre parques nacionais, né? Lugares com infraestrutura parruda e tudo mais, tem ainda todos os parques provinciais, áreas de preservação, né? Conservação, e claro, todo e qualquer cantinho escondido, moquifado, aqui isolado, que só quem é local conhece, e vai por mim, eles sabem muito mais do que qualquer mapa turístico ou site e blog de recomendação. Então, não tenho a melhor dúvida, acho que o que vai faltar pra mim aqui são pernas pra percorrer tanta estrada assim, né? E é justamente por isso, então, que eu pergunto pra você, e agora, o que que eu vou fotografar? Um tanto lugar diferente pra conhecer, por onde começar? E tem mais, né? Toda essa galera afiada da fotografia, brasileiros que moram aqui na região, e conhecem muito mais o lugar do que eu, e seria, na verdade, incrível conhecer eles, bater um papo, trocar figurinhas, experiências, e claro, fotografar juntos. Inclusive, se você conhece mais brasileiros que amam fotografia e moram nessa região, coloca pra mim aqui agora nos comentários, por favor, vai ser muito legal saber deles também, tá? Enquanto você faz isso, inclusive, vou te dar as boas-vindas mais uma vez aqui no meu canal, muito prazer. Eu sou o Ricardo Polesso, o cara da foto, sou o fotógrafo, autor do best-seller, cara da foto, e também eu já ensinei fotografia pra mais de 35 mil alunos através dos meus cursos de fotografia, e eu volto aqui semanalmente há quase 10 anos, fielmente te trazendo aqui o melhor da fotografia no YouTube, semanalmente, como eu disse, sempre mantendo a mesma pegada direta, na prática, e na lata do Ainkindoe. Então, se você ama fotografia, siga agora esse canal, clicando aqui em assinar o canal, e vou te convidar também a me seguir pelas mídias sociais, se você quiser, aqui em Ricardo Polesso, cola em mim lá e vamos em frente, tá? Bom, pra continuar o vídeo aqui, eu quero te mostrar mais uma vez aquele clipe rápido que eu mostrei na abertura aqui do vídeo. Bota a fé que eu gravei isso aqui com o meu celular da sacada do apartamento aqui no centro da cidade, e na primeira semana de estadia aqui. Sinceramente, ainda bem que fui eu que vi e filmei isso aí, porque caso contrário, se eu estivesse do outro lado da conversa aqui, eu jamais acreditaria, tá? E coincidentemente, alguns dias antes, eu encontrei uma pessoa na rua, a gente conversou um pouquinho aqui sobre fotografia, e ela mencionou que fotografou, né, que viu a aurora boreal aqui do centro da cidade. E eu não sabia onde enfiar a cabeça, na verdade, porque na minha cabeça, a minha única referência era a Islândia, e lá o lugar que eu tava era completamente isolado, não tinha uma mísera luz visível, breu total, eu custei ver a aurora verdona lá em cima. Aí vem a pessoa me falar que com tanta poluição luminosa, assim, do coração da cidade, dá pra ver algo. Eu, sinceramente, não botei fé, encerrei a conversa, e poucos dias depois, tá lá na minha cara a maior e mais luminosa aurora que eu já vi, do coração da cidade. Então, eu peguei esse vídeo aqui, fiquei empolgado, coloquei no meu Instagram, sem editar nem nada. Pouco tempo depois, o maior canal de notícias do país bateu na minha porta e pediu permissão pra divulgar isso aqui na televisão, nas mídias sociais. Então, acabou sendo aqui a minha primeira contribuição pros locais. Quem tava dormindo na hora pôde, pelo menos, aqui ver o replay, né, a reprise daquilo que aconteceu na madrugada anterior através da foto e do vídeo que eu fiz. Então, isso aqui acabou sendo as boas-vinhas perfeitas pra mim aqui. Bom, pra fechar aqui, então, nesse vídeo diferente, como eu te disse, um bate-papo informal, né, sobre a minha vida pessoal. Espero que você tenha gostado até o momento. Eu posso compartilhar aqui também o panorama, né, aquilo que vai acontecer comigo nos próximos meses. Porque, assim, lá em Toronto, eu passei quatro anos enraizado no mesmo lugar e eu confesso que bateu saudade forte aqui daquela vida mais nômade. Então, aqui agora, eu quero passar, a princípio, quatro meses aqui na cidade de Calgary, depois, dois meses numa cidadezinha bem menor na boca das montanhas aqui em Camor. Depois, quem sabe, mais 30 dias numa região mais isolada ainda lá em BC. Eu tô vendo o que fazer e depois, só Deus sabe, tá? Então, como eu te disse, um bate-papo direto aqui, sem script. Espero que você tenha curtido aqui. Se você gostou, massa, eu posso fazer mais até porque é mais fácil gravar assim do que ter que bolar um conteúdo bem técnico numa linguagem acessível pra você. Se você curte esse lado mais pessoal por trás das câmeras, coloca nos comentários pra eu saber que vai ser um prazer gravar mais pra você, beleza? Se você tiver qualquer dúvida sobre algo que eu falei aqui ou qualquer outra coisa, comenta aí também que no final do vídeo eu vou passar o olho ali, beleza? E pra fechar de vez o vídeo, é claro que eu vou recomendar pra você o seguinte, tá? Se você ama fotografia, se você respira fotografia junto com a sua câmera, eu posso recomendar pra você aqui a minha academia de fotografia, porque eu acho que você vai amar fazer parte dela também. O link é academiadefotografia.com.br Então, acesse o link pra ver como tudo funciona e opte aqui tomar a decisão de turbinar a sua fotografia garantindo as melhores fotos da sua vida junto comigo, assim como já aconteceu pra milhares de alunos meus, ok? Então, por hoje era isso. Espero que esse vídeo diferente aqui tenha sido útil de alguma forma. Adoraria te ver aqui no próximo. Então, até lá. Ótimas fotos pra você. Um abraço forte meu. Se cuida e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho